Fala pessoal, o Entre Pistas de hoje vai trocar o asfalto pelas areias. Isso porque eu vou falar com o piloto que já ganhou três vezes a Corrida do Milhão, inclusive é o maior campeão da Corrida do Milhão, tem 19 anos de estocar, mas também é apaixonado por futebol, vamos lá saber quem é? E é claro que eu estou falando dele, do Tiago Camilo. Tiago, muito obrigada por me receber aqui nesse lugar maravilhoso e por aceitar bater esse papo com a gente do Entre Pistas. Imagina, é um prazer trazer vocês aqui, conhecer um pouco mais desse meu dia a dia aqui em São Paulo em um lugar como esse, que acaba dando um incentivo mais para a prática do esporte e para a preparação física também. Bom, Tiago, a gente já conhece você de capacete, de macacão, nos circuitos aí Brasil afora, mas hoje o objetivo é conhecer um outro lado do Tiago, que é o da paixão pelo futebôlei. É verdade. É um piloto que se destaca há 19 anos na Stock Car. Se for contar, Stock Light já tem 21 anos aí na competição e a gente viu você evoluindo, a gente viu vários Tiagos aí ao longo desses 21 anos. A gente viu o Tiago criança, a gente viu o Tiago adolescente, o Tiago jovem, pop. E depois a gente começou a ver um outro Tiago, que eu acho que é o Tiago atual, mais maduro. Você está no melhor nível da sua carreira hoje em dia? Com certeza, eu acho que sim, principalmente no que diz respeito à preparação física, à condição técnica. Eu tenho me preparado e me cuidado muito mais para isso. Eu, quando era um pouco mais novo, o atleta jovem, ele não tem muito essa preocupação de seguir uma alimentação, uma dieta, de ter um controle um pouco melhor da condição física, porque isso não faz tanta diferença quando você é jovem, quando você tem mais disposição para a execução dos esportes ou de um treinamento físico. Mas hoje eu tenho que me preocupar um pouco mais com isso, até pensando um pouco na longevidade do meu condicionamento, né? Porque a gente lida 100% com alto rendimento. Eu penso muito nisso. Hoje, talvez eu esteja na minha melhor forma. Espero estar assim por mais 10 anos, 15 anos, e conseguir desempenhar meu nível A dentro da Stock Car ou do automobilismo de uma maneira geral. Agora, eu falei que a gente ia falar de futebol, então ele vai ser o nosso protagonista de hoje na nossa conversa. Eu falei que a gente conheceu vários Thiagos ao longo desses anos, né? Desses 21 anos. Em que momento que o futebol entrou na sua vida? Eu gostava muito de jogar futebol, né? Sempre joguei futebol, desde garoto. E jogava até campeonatos aqui em São Paulo, da Várzea, campeonatos amadores. Era algo frequente. E depois do meu acidente de 2015, quando eu tive uma lesão no tornozelo esquerdo, ficou um pouco mais difícil pra mim. Isso porque eu voltei, me recuperei, fiz todo esse processo de fisioterapia. Muitas pessoas me acompanharam, me ajudaram. Um deles é o Natan, que é meu fisioterapeuta até hoje. Depois dessa fase de recuperação, eu tinha vontade ainda de voltar a jogar futebol, de alguma forma. E aí, em um desses jogos, eu acabei machucando de novo o tornozelo, porque é um esporte que tem muito impacto. É um esporte que, enfim, você está diretamente exposto a algumas situações. Eu vi que seria muito difícil, porque poderia me comprometer na minha profissão. Eu me machucando e me comprometendo com o meu trabalho, era algo, de fato, preocupante. Eu perdi muita mobilidade também no tornozelo esquerdo. É até um pouco difícil no futebol, eu sofro um pouco com isso também. De fato, é um esporte que você precisa de bastante firmeza no solo, porque é areia. Mas, enfim, eu tive que buscar alguma alternativa, porque essa vontade eu sabia que não sairia do meu subconsciente. Não poderia largar isso 100%. E aí surgiu o futebol. Foi através de amigos. Eu acabei conhecendo o Belo e o Vinícius, que eram a dupla sensação. São os dois caras que são ícones no esporte. Acabei conhecendo eles numa rede no Guarujá, no final de semana que eu estava passando com a família. E aí eu falei assim, bom, é legal, porque é um esporte que não tem contato direto. É um solo que é um pouco mais ok para essa situação da lesão. Não tem tanto impacto direto. E vou ver o que vai dar. E também ajuda um pouco nessa questão do fortalecimento. Na reabilitação do meu tornozelo também foi algo que me ajudou bastante. Foi assim que surgiu. Foi algo natural. E eu sempre tenho um pouco esse lance do desafio. Eu comecei alguma coisa, eu não quero ser só mais um no esporte. Aí comecei a entrar nas competições, me preparar para isso, treinava diariamente. Ganhei alguns campeonatos de futebol e hoje em dia ainda participo de competições. É algo também que me supre um pouco da necessidade de estar competindo de alguma forma nos intervalos de corridas da Stock Car. Então isso também é bem bacana. A gente corre poucas vezes no ano. São 12 finais de semana. Agora 10, reduziu. Então o atleta tem essa necessidade de liberar essa adrenalina de alguma forma. E o futebol ele me ajudou muito com isso também. Agora você falou dessa questão da evolução. A gente viu, por exemplo, o Massa chegando e falou, pô, eu vou ter que bater o Thiago Camilo. Agora, me conta o futebol ele hoje em dia. Ele faz parte da sua preparação física? O que você faz exatamente aqui? Duas áreas, na verdade, que eu trabalho. É o lado da preparação física, é um pouco mais, de fato, profissional. É algo que eu me preocupo 100%. E tem um profissional que me acompanha, que é o Eduardo. Então ele cuida de toda essa parte. A gente tem uma necessidade muito grande hoje de estar adaptado a situações adversas. Uma delas é o calor. Todo mundo que acompanha Stock Car sabe que o carro é muito quente. Chega a fazer até 60 graus dentro do carro. Gente, 60 graus. E quem não acompanha, não está acostumado a acompanhar, não deixa de ser uma curiosidade. Então, para isso, eu procuro sempre treinar em horários específicos, fazer essa preparação um pouco mais sozinho, só com o meu preparador físico dentro da academia, abaixar um pouco o ar-condicionado. Tentar simular algumas situações para que eu esteja mais preparado se, eventualmente, a gente pega uma corrida que eu sofra com esse lado da temperatura. Então a ideia aqui, nesse tipo de treinamento, é sempre estar acima do que eu vou passar dentro do carro, para que eu esteja sempre 100%. Dentro do carro eu tenho que estar confortável, eu tenho que estar preocupado em fazer meu trabalho. A gente sabe que a Stock Car é uma das categorias mais competitivas do mundo. É um nível técnico altíssimo. Então é importante eu simular aqui e estar preparado para esse tipo de situação. E é isso que eu faço aqui no Calçadão, junto com o Eduardo, na academia. Tudo que nós, mortais, fazemos, tentar malhar com o ar-condicionado ligado, ou então sair mais cedinho para não pegar tanto sol, o Thiago vai lá e faz completamente o oposto e dá tudo certo, tá gente? E aí a questão do futebol é mais um hobby. Só que quando tem esse lado da competição, que eu citei anteriormente, a gente que é atleta competitivo não gosta de chegar lá e fazer feio. E aí eu começo a me preparar seguindo os treinamentos de um atleta profissional, de fazer intensificar um pouco mais o lado do futebol. Aí eu deixo um pouco mais o lado da preparação física, que eu sei que eu estou ok, preparado para aquilo, e começo a direcionar um pouco mais para a competição. Tipos de preparação diferentes, uma mais focada quando está mais próximo da competição, e outra visando, de fato, minha performance no lado profissional, que é aí voltada para o automobilismo. Vamos falar então um pouquinho de automobilismo. Você tem números muito importantes na sua carreira, né? Números até melhores do que quem já ganhou o campeonato. Se não me engano, são 32 vitórias, 25 pole positions. Ainda não levou nenhum campeonato, mas você é um exemplo de superação e perseverança. Um cara que sabe usar as desavenças, as derrotas, para crescer e evoluir como atleta. Por isso que você está agora no topo da sua carreira, da sua performance, se preparando para ter essa questão da longevidade. E poder ainda dar show aí nas pistas do Brasil inteiro por muito tempo. Essa questão do título é muito citada dentro da imprensa e eu acho que é algo que acaba sendo natural. De fato, são números muito expressivos e muitos deles maiores até de pilotos que já são três vezes campeão da categoria. Hoje eu sou o segundo piloto com mais vitórias em atividade. O primeiro é o Kaká, que tem cinco títulos, ele tem três vitórias, quatro vitórias a mais que eu. Não existe um piloto na categoria que tem 32 vitórias, 25 pole positions e nunca ganhou um campeonato. Mas isso sempre foi para mim para trazer de fato esse lance da superação, de procurar estar sempre melhor que no ano anterior e revendo as coisas que eu posso melhorar para o ano seguinte para conquistar meu objetivo. Ser campeão da Stock Car para mim nunca foi um sonho de criança. A partir do momento que eu me profissionalizei, que eu passei a ter marcas investindo na minha carreira, como a Ipiranga, que sempre investiu, e outras marcas que apareceram durante esses anos todos de competição, sempre foi um objetivo, um objetivo. E eu luto ano a ano para conseguir concretizar esse objetivo de carreira. Passou a ser algo mais também de retribuição para as pessoas que torcem por mim todos esses anos. É meio que um comprometimento com a torcida, com os fãs e até com a categoria, que eu tenho uma vida na categoria, né? A Stock Car me trouxe muitas coisas positivas, não só para o lado financeiro, mas de uma maneira geral, né? Você tem muitos amigos na Stock Car? Amigos não. Eu acho que é difícil você ter amigos num ambiente competitivo como a Stock Car. Tem alguns pilotos que eu sou mais próximo, outros que eu não tenho tanta afinidade assim, mas cada um ali está buscando o seu objetivo. É difícil você ter uma relação próxima, porque ali cada um puxa para o seu lado, não tem como, sabe? Então eu tenho uma relação de respeito com todos os pilotos ali, acredito que seja algo mútuo. Tem gente que você conhece desde pequenininho. Isso, tem gente que eu conheço desde pequenininho. O próprio Daniel foi quem eu disputei os últimos campeonatos diretamente. O pai dele era piloto, o Chico, conhecidíssimo, nós tocaram. O meu pai também era. Como seu pai. E o Daniel frequentava os autódromos assim como eu e outros nomes da categoria, né? Como Marquinhos Gomes. Também o pai dele era o Paulão, quatro vezes campeão da categoria, ícone do automobilismo. Então a gente tinha esse lado um pouco de frequentar esse ambiente desde pequeno. Então a gente sempre se encontrava. E hoje a gente, de uma certa forma, acaba sendo o rival dentro das pistas, mas a gente se conhece há mais de 20 anos. Então tem uma história também para esse lado família, né? Em quem que você sempre se espelhou, desde criança, como piloto? Assim, eu tenho uma família de pilotos, né? Mas é um pouco diferente. O meu tio e meu pai, eles competiam por hobby. Não era algo profissional. Eles não se dedicavam a isso. Eles não tinham empresas que investiam na carreira deles. Então eles gostavam de correr e iam passar um final de semana se divertindo. Como tem outras categorias no Brasil hoje que tem pilotos que fazem isso também. E quando eu comecei no kart, já era uma paixão, obviamente, algo de criança ali, né? A gente sonha em ser piloto de Fórmula 1, em seguir carreira no automobilismo, mas nunca tem esse lado profissional do negócio. E aí quando eu comecei a entender que o automobilismo se tornaria uma profissão para mim, acabou sendo um processo natural. Pelo fato do meu pai e do meu tio serem pilotos, foi uma influência. Nunca foi algo que meu pai falou assim, ah não, você tem que ser piloto, você tem que seguir essa carreira. Sempre foi uma paixão natural minha, que a partir do momento que eu ganhei meu kart do meu avô com 7 anos de idade, e entender um pouco mais do automobilismo, e que aquilo seria uma profissão para mim, comecei a levar mais a sério, dentro de um processo natural mesmo. E foi muito bacana. Acho que a Estocar é aquilo que eu falei. Me trouxe grandes frutos aí dentro do automobilismo, e nesse plano de carreira é algo realmente que eu tenho muito orgulho. Esse ano a gente tem grandes ídolos de outras categorias, enfim, deixando o grid mais estrelado. O que você acha do que está acontecendo? A gente veio de um ano tão difícil, de pandemia, sem público. Não que esse ano seja mais fácil, mas está todo mundo muito esperançoso e com várias novidades legais na Estocar. Eu acho que é um processo natural também, dentro do crescimento da categoria. Eu vivi uma fase muito boa na Estocar, depois de uma certa forma ela meio que estagnou. E hoje eu vejo ainda um possível crescimento dentro da categoria, principalmente com esses nomes chegando com um grande impacto no automobilismo nacional. Você vê o próprio Rubinho, o Felipe Massa, o Tony. São pilotos de expressão, não nacional, mas mundial. Você vê que os caras têm uma representatividade muito grande dentro do esporte. E eles estarem na Estocar hoje mostra que a categoria está no caminho certo. Eu acho que está muito profissional, muito competitiva, com grandes empresas investindo e conseguindo fazer com que esses pilotos tenham bons olhos para a Estocar. Então eu vejo como a Estocar esse ano crescendo muito, a Band chegando na categoria, com um contrato a longo prazo, trazendo uma visibilidade maior para o público. Trazendo um público diferente. Diferente, trazendo um pouco mais de conhecimento como esse aqui, mostrando um pouco mais da vida dos pilotos. Acho que isso é importante. Acho que muita gente vai ficar curiosa em saber que você se tornou vegetariana, por exemplo. Porque sua filha, inclusive, é vegetariana. É, minha filha é vegetariana. A Luísa, que é muito fofa. Tem dois anos, obrigado. E eu acabei me tornando vegetariano no começo da pandemia como um desafio também. Faz um ano, mais ou menos, que eu sou adepto à dieta vegetariana. E foi meio que pensando nesse lance da longevidade. Eu tive algum tipo de conhecimento, assistindo documentários. E decidi, por influência, seguir a dieta porque eu achei que algumas coisas faziam sentido para mim. E eu testei, fez bem para mim. Hoje em dia eu me sinto muito melhor. Consigo exercer meus treinos diários até com uma certa facilidade em relação ao ponto anterior. E pretendo seguir isso aí porque me trouxe bons frutos. E no caso da Luísa, eu acho que é mais conhecimento mesmo. A gente, eu e a Mariana, minha esposa, a gente tem um conhecimento. E foi orientado a seguir esse tipo de dieta para ela. Porque sabe que a gente tem vários benefícios, né? Sim. E, obviamente, não é algo, uma imposição. Se em algum momento ela achar que por bem ela deve experimentar ou seguir algum outro tipo de dieta, ela tem total liberdade para fazer isso. A gente não quer impor nada. Mas nesse momento, a gente tendo acesso às informações, a gente acredita que seja o melhor para ela. Assim como se eu ou os meus pais tivessem algum tipo de informação, eu acho que eu preferiria ser educado com uma dieta vegetariana quando criança. Porque esse lance do costume, da readaptação é o mais difícil, né? De uma dieta para outra. Mas eu consegui passar bem por isso também. Pai, Thiago, adorei o bate-papo com você. Acho que a gente conseguiu conhecer algumas coisas que muita gente não sabia a seu respeito. E agora eu quero saber, eu quero ver se você treina de verdade mesmo. Agora sim, eu quero acompanhar. Você pode me mostrar um pouquinho do seu treino? Claro, claro, com certeza. Não só mostrar, mas como eu vou querer que você pratique também com o Belo, meu professor. Está aí para te ensinar um pouquinho também. E ver se você leva jeito na areia. Então, na areia eu até levo jeito para tomar sol. Mas eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar futebol. Enfim, desafio lançado. Eu vou participar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, gente? Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá, gente? Tchau, tchau. Bom, gente, esse aqui é o Belo, que fez parte do time do Thiago hoje. Vocês perderam, né? Perdemos. A gente deu uma aliviada, né? Pelo um pouquinho, mas... A gente deu uma aliviada. Eu com o Pelé do futebol, ele não tem como perder, mas... Bom, pra mim foi um privilégio, é um privilégio poder aprender com o Belo, que é considerado o Pelé aí do esporte. Agradecer também o Calçadão, o pessoal que abriu esse espaço, abre esse espaço, né, pra que eu consiga estar cada vez mais preparado pras corridas de estocar e das categorias que eu participo de uma maneira geral. E é uma honra, né? Muito grande. E acho que você pode experimentar um pouquinho aí. Leva jeito, Belo? Já falei pra ela que leva. E ela é viciada em beat tennis, mas dá pra compartilhar os dois. Aí, ó. Inclusive, o Belo, deu a opinião profissional dele aqui, ele falou que o Thiago não era muito bom no começo, não. Mas agora ele tá... Não era muito bom, ele foi bonzinho. Ele foi muito bonzinho. Olha, ele era muito ruim. Aí, ó. Tá vendo? Muito ruim. Deu trabalho demais. Mas é gratificante ver essa evolução dele agora, né? Agora o menino tá jogando direitinho. Ah, tá jogando super bem. Então, tem uma esperança pra mim? Tá aí. Olha o espelho aqui, ó. Olha o espelho aí. Com certeza. Tá certo. Valeu, gente. Continuem fazendo esse trabalho aí. Eu vou aparecer aqui pra jogar com você, viu, Belo? E você também, Thiago. E você, se não tá inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo Entre Pistas. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.